Olá, nossa saudação a você barraconense, você que acompanha o Jornal da Fronteira, pelas redes sociais, também pelo Jornal Impresso, que circula toda quinta-feira aqui no município de Barracão, aqui na Trifronteira, Barracão de Unicerqueira. Nós estamos aqui na Prefeitura Municipal e a administração municipal vem investindo em infraestrutura, em infraestrutura urbana e rural. Mas nós vamos falar agora sobre a infraestrutura urbana. Eu estou na companhia aqui do José Borsato, mais conhecido como José Borsato, que é o diretor-geral aqui da administração municipal, que vai falar para nós sobre esses investimentos. Investimentos muito importantes, né Zé, que nos próximos dias estarão sendo feitas nas ruas da cidade aqui, na sinalização, nas pinturas, enfim, em todo o trânsito aqui, para melhorar o trânsito aqui da nossa cidade. Eu quero comentar o Veronese aí, que sempre tem dado oportunidade a nós, como administração, para estar divulgando o nosso trabalho e aquilo que nós, como administração, vemos fazendo para o nosso município. Realmente, o Veronese começou agora a pintura nas faixas, na área central, começou agora, né? E até, inclusive, a gente pediria à população que tivesse um pouco de paciência, né? Que os colaboradores estão ali efetuando as pinturas, né? E, evidentemente, vão atrapalhar um pouco o trânsito. Mas, toda melhoria, né, em si, ela tem um transtorno. Mas é para o melhor, para os pedestres, né? Para os, enfim, até para o maior andamento do fluxo de carro, né? Então, essa é uma emenda do próprio Detran, 230 mil reais, que será usado não somente, né, em pinturas de faixas, de pedestres, de faixas de estacionamento, como também será iniciado em placas de rua, né? Que tem muitos que já estão faltando, né, nas ruas, placas, cienizações novas, né? Que o município vem crescendo e nesse sítio é uma cienização, né, um pouco diferenciada. E estamos aí, né, trabalhando firme aí, né? E estamos agora, Veronese, com um projeto de um milhão e meio já sendo executado, né? Em várias ruas da cidade. E é muita alegria que hoje tivemos uma reunião com o planejamento e me garantiram que sexta-feira, semana que vem, estará pronto o projeto de recapiamento do asfalto nos nossos bairros e de 4 milhões de reais de recurso próprio. Então, se Deus quiser, na sexta-feira que vem, estaremos entregando para a licitação esse projeto tão importante. Então, nós temos hoje aqui, baraconense, o maior investimento asfáltico na cidade de Barracão, sem custo nenhum ao cidadão baraconense. Então, isso é muito importante, aquilo que eu sempre fazia, o alinhamento com o Estado, ter aonde buscar o recurso, né? E também tem uma sobra muito importante, né, Veronese, que é o asfalto, né, São José Barracão. Um ramal já está pronto, que ele termina aqui no bairro Pôncio ou no bairro Mota, né, como é chamado. E tem outro ramal que aqui tem o que semana que vem, eles devem vir para terminar. E depois, somente as pinturas, né, as pinturas, as quebra-molas, tem umas rotatóricas que serão criadas ali na fusão, descendo como maneira que vem dos motos. Então, vai ter uma rotatória com quebra-molas ali para deixar o trânsito mais tranquilo. Então, dentro do contrato, final do mês de agosto, estarão entregando o asfalto. Aqui eles vão entregar antes, né, Veronese? Então, é muito bom, né, é muito bom isso para o nosso município, nosso desenvolvimento. Temos também uma ponte, né, que está acontecendo, a Som Roque, né, com valor de 256 mil, se não me falhar a memória, com recurso próprio também, que a obra já está em andamento. Peço à população daquela região e que usa aquelas vias de estrada, que tem um pouco de paciência, né, mas é as melhorias, né, as melhorias, investimento, e por isso, né, vai causar um pouco de transtorno. E também, Veronese, nós estamos aí com um projeto, né, na área da saúde, né, na área da saúde, mudando um pouquinho o foco, né, na área da saúde estamos com um posto novo de 315 metros quadrados, num valor de 650 mil, que já está garantido, que será ao lado da supercrest. Inclusive, como eu comentava para você, Veronese, tem um projeto muito bonito ali, aonde vai ter em volta da supercrest, e um pouquinho antes da creche, num terreno vazio que é do município, será todo ele feito com pêver, né, tanto antes e atrás da supercrest, dando ali um estacionamento mais conforto para as pessoas que vão levar as crianças na creche e para as pessoas que vão no posto de saúde também ali. O posto vai ficar no lado de baixo, então, da supercrest. Isso, no lado de baixo ali, né, até a princípio, nós queríamos colocar no industrial, né, que nós temos um posto de saúde que precisa urgentemente de reformas, né, mas como é um posto de saúde modelo do estado do Paraná, ele tem que ter uma área de 1.300 metros livres, só para o posto. Então, no industrial, a gente não tinha essa área disponível. E ali nós temos essa área. E, evidentemente, depois, de pronto, será deslocada uma unidade para aquele local, né, e aí uma unidade do centro vai ser usada para a farmácia, ou para a secretaria, enfim, né, que traga mais conforto aí para as pessoas. Então, um posto de saúde desses dois aqui do centro será usado para outros fins na saúde. E o Docopasa, como já falei, está em Beltrão já o projeto. Se não me engano, foi segunda-feira que a gente enviou para lá. Também está garantindo uma super reforma, tanto a parte interna, né, quanto a parte de estacionamento, tudo com PEI, vai mudar a entrada com mais conforto, mais sensibilidade para as pessoas ali. Vai ficar um posto de saúde muito bom. Bom, isto mostra, Veronese, o nosso carinho, nossa dedicação da administração Jorge Ercílio. Então, Barracão está de parabéns por ter confiado na gente e a gente está respondendo, né, aqueles compromissos que nós fizemos em campanha. Então, essas obras estão acontecendo, mais outras obras vão acontecer em breve, como a Praça Crivelã, que também é um projeto quase pronto, né. Então, só tem notícias boas, né. Então, isso é muito bom, poder falar isso à população.